Você sabe o que é a síndrome de Aspinger? Ou simplesmente Aspen, como os médicos costumam chamar? Não? Então vem comigo. O Aspen, eu antes queria fazer aqui um disclaimer. Antes que me acusem de eu não estar no meu lugar de fala, eu estou sim. Porque eu estudei, eu pesquisei, eu fiz um programa para RST Radio Rock, onde eu tenho um programa de rock progressivo. Inclusive eu vou deixar o link da rádio aqui, na descrição do vídeo. E vou deixar também o meu programa como fonte. Por quê? Porque existe uma banda chamada Computer Mind, onde o líder dessa banda tem Aspen. Ele tem a síndrome de Aspinger. E ele fez uma ópera rock nesse disco chamado The Aspen Project. Onde ele conta a vida dele, desde o nascimento até o casamento dele. E temos vários personagens, já que o disco é tudo narrado, ele é uma forma de narrativa. É uma banda que é rock progressivo, voltada um pouco para o metal rock, para o rock pesado. Quer dizer, é um estilo diferente de rock. Mas é rock progressivo. Os amantes do rock progressivo vão adorar essa banda, vão gostar muito. E ele conta a vida dele inteira. E o que eu fiz nesse programa? Eu fiz um programa teatral. Eu traduzi, letra por letra, que é justamente o médico dele diagnosticando Aspen, explicando para a mãe dele o que é ser Aspen. Como é que é um Aspen, quem tem a síndrome de Aspenger, né? Como se comporta. O Aspenger tem vários níveis, gente. Tem vários níveis. Eles são uma parte do autismo. Você pode chamar o autista de Aspenger. Só que o Aspenger é o nível do autismo. Existem autistas e existem Aspenger. Existem muita gente que vocês não fazem nem ideias que tinham Aspenger. E vocês vão ter uma bela surpresa no final desse vídeo aqui. Então o que acontece? O Aspenger, ele tem umas características peculiares com ele. Primeiro, ele é cego a sentimentos. Dependendo do nível do Aspenger, ele não consegue reconhecer o sentimento nas pessoas. Ele tem sentimentos, mas ele não consegue identificar o sentimento nas pessoas. No caso do nosso amigo lá, do nosso autor da ópera rock, ele não sabia se a mãe dele amava ele. Ele não conseguia ler no semblante da mãe dele se ela tinha amor a ele. Ele diz isso no disco. Eu faço todos os intérpretes, eu interpreto todos os personagens da ópera rock. Vocês vão poder ouvir, está aí na descrição. E vocês vão ter uma ideia do que é Ser Aspen. Contado pelo próprio Aspen, que é o dono, o criador dessa banda. E foi na época o único disco que ele fez. O único disco, o único álbum que ele lançou. Então o Aspenger, primeiro, ele não consegue enxergar a emoção nas pessoas. Ele não consegue ser encarado de frente. Você não pode olhar para o Aspen de frente. Ele não gosta de ser tocado. Ele gosta de ficar isolado. Ele se isola. Ele não filtra informações. Quando ele recebe informações, as informações entram todas ao mesmo tempo. É diferente de nós, entre aspas, normais. Porque os Aspen, a gente tem que considerar como normais também. Como eles querem ser considerados e devem ser considerados como pessoas normais. E vocês vão ver no final, na surpresa que vocês vão ter, que eles são normais sim. Então, eles pegam as informações que eles recebem todas de uma vez só. Eles não têm filtro. Então, quando dá um tilt no cérebro deles, por causa de tanta informação que eles processam. E eles são muito detalhistas. Eles querem ir muito a fundo naquela informação. Dá um tilt no cérebro deles. E eles se recolhem, se retraem. E ficam isolados durante um bom tempo. Que consigam digerir toda aquela informação. E dali tirar alguma coisa genial. Eles são extremamente inteligentes. Eles têm uma idade mental muito superior à idade física deles. Então, muito respeito com os Aspen. Ok? A menina Greta, ela é portadora da síndrome de Aspen. Eu não sei qual é o nível do Aspen dela. Existem vários níveis, né? Como eu falei aqui. Eu tenho uma amiga na internet. Eu vou evitar de citar o nome dela aqui. Porque eu não pedi permissão a ela. Talvez eu não sei se ela gostaria que eu citasse. Ela tem um filho que tem Aspen. No caso, autista. No caso, o autismo. Como eu falei aqui. O Aspen, né? É uma faixa que pode chegar ao autismo. E temos também um youtuber. Que é muito conhecido. Que ele é professor, né? De história. Ele tem sete alunos com síndrome de Aspen. E esses sete alunos deles são muito carinhosos. Ele fala que são alunos fantásticos dentro de sala. E se dão muito bem. E são tratados como todos os outros alunos. De forma totalmente normal. E não tem problema nenhum com isso. Então, gente. Quando algum de vocês. Qualquer um de vocês. Que começar a dizer. Que a menina Greta. A sueca. Que fez o discurso na ONU. Que ela é comunista. Que ela é manipulada. Que escreveram um papel. Para ela dizer o que ela falou. Que estão financiando ela. Que estão dando hotel de luxo para ela. Que ela tem. Que ela está comendo comida de rico. Se ela está comendo comida de rico. Ela merece. Se ela está em hospedagem. Em hotel de luxo. Ela merece. Se estão financiando ela. Ela merece. E aliás. Ela não está sozinha não. É um grupo de garotas. Que estão na mesma faixa etária. Mais ou menos. Ou seja. Ela com 16 anos. Outra com 20. E ela conversa com gente de 23. 25. 30 anos. De igual para igual. A idade mental dela é muito alta. Então, gente. Qualquer um de vocês. Que pensarem nisso. Se chamarem ela de comunista. É imbecilidade. É idiotice. Tá? Então, respeito essa menina. Respeito com ela. Porque ela está certa. Ela está certíssima. E quando ela fez aquele discurso na ONU. Que eu não vou repetir aqui. Vocês já estão cansados de ver. É só buscar aí no Google. Que vocês vão ver o discurso da menina. Tá ok? Vocês vão ver. Como ela fala. Que nós estamos na sexta extinção. E, meus amigos. Se chegar ao ponto of no return. Como a gente está quase chegando na Amazônia. Um abraço. Né? E ela culpa todos nós. Por deixarmos acontecer isso. E ela está totalmente correta. Está totalmente com a razão. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Eu tenho orgulho de pertencer à família da resistência científica. Vou deixar vocês aqui com a surpresa. De várias celebridades. Que tem Aspen. Ou tiveram Aspen. Ok? E vocês vão ficar muito surpresos com isso. Um abraço a todos. Deixem seu like. Inscrevam-se no canal da resistência científica. Deixem seu like. Vão lá se inscrever. Todos os canais. Assinem os nossos Twitters. Entrem no nosso Twitter. Entrem no nosso site. Visitem o nosso site. Um abraço para todos vocês. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.